Mais uma vez o Caio acompanha essa bola indo pra fora Bela jogada, vem ele Ele Melhor Gol Laço golosso Ele é um craque Frio Tirou a marcação da jogada De frente pro goleiro com tranquilidade Por baixo, Nélio Abre o pra cá, Lucas Lucas, e num duelo aí Melhor pro boliviano, viu Vai vencendo aí Alex, chute cruzado Gol Gol Deli Deli Alex é o nome da fera Camisa nove da casa do lanche Na linha de fundo Parecia que não dava mais Ele chutou cruzado com o Tonho e com a folha do Caio Lucas É um perigo pra torcida que tá ali acompanhando o lance do replay Que tá ali coladinho com o alambrado, Lucas Com a tela ali do alambrado Essa bola pega na testa Vem Paulo O Ricardo O Ricardo rolou pro Alex Que golaçou Que golaçou Gol Dele Alex é o nome da máquina Botou na frente Sentou o pé Uma injeção Marca o seu segundo gol da noite Virando o jogo pra casa do lanche, Lucas Vai se doando no jogo de Eguil Conquistando os seus Três primeiros pontos A paulada pro gol 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 Laço Gol Laço Dele A fera Uma paulada Nélio O cara Deixa ser o segundo gol na noite de quarta-feira E Empata o jogo pra Juve, Lucas Tchau Tchau Tchau